Episódio 1 Whisper in the Dark Whisper in the Dark Whisper in the Dark Dark Lion Commander, it's General Soulkeeper, can you hear me? Almora Jormag, we think of him The Blizzard has finally let up Yes, but we need to stop Bangor from trying to I know about Bangor's aspirations He passed through here not long ago You may still be able to catch up with him But first I need your help here At Jorah's keep What kind of help? Bring whoever you can We'll talk there So keep her out Ritlock Did that seem strange to you? Yeah I'll get a Vigil Squad ready to go Just give the word and we'll check it out Interessante A voz dela Tá bem estranha É A Black Lion Chess continua bugada com força Tá? Pra onde é que a gente tem que Rendezvous with Margaery Where Black Citadel Não Não Tá? P9 Tá? Tá? P9 P9 1 2 T4 T5 T4 T4 T1 T5 T7 T5 Feels bad to load you. I wonder if I do it. I'm a buster. We trained in necromancy together a long time ago. She's incredibly efficient. But she has some big shoes to fill. Especially given that the Keep is named after her ancestor. Have you talked to her recently? Did she say anything about Elmora? No. But I overheard that call. I'm sure things will be clearer when we talk to her. Whenever you're ready. Okay. Silence. The voice is very strange. Fear not as... The ride could have been smoother. Give me a break. I can barely see in all this snow. It's a miracle we landed at all. They're building my eyes in that brand. So much for that blizzard letting up. Whatever Elmora needs must be urgent. As long as it gets us closer to stomping Bangar into the snow. Brimstone. We agreed we would postpone judgement until we talked to him. You agreed. I just want my bow back. It's weird being here again. After we fought Jormag, I thought I'd left this place behind. Left my guildmates behind. Guess I had to face them again eventually. Maybe now I can make up for... everything. Bet Javi's treated them well. The gates open. And no one here to greet us. This isn't like Elmora. Or Javi. Something feels off. Stay alert. Amora? Amora? Javi? Everyone's gone. Maybe... Maybe they're on patrol. The entire camp? Something about this place makes my first stand on end. I see my god. This isn't right. This is a thing from Mastery, right? I think it is. We should check it out. Spirits? What the fuck? We're locked in. You felt that push, right? Seems like some sort of defense system. I felt it before. Raven Spirit Magic. Might be something Javi set up. Raven Spirit Magic. You tried to open the door from outside. You know the canal. You know... How did the episode show have 15 minutes been released? I haven't been able to find any bugs here. That was the place. Where did she go? How did she have the power? Let's see. Let's see. Ela era... Ela era uma das minhas irmãs de cães. A sua armada se arrumava na cabeça dela. Desculpe, Bram. Ela me seguiu porque ela pensava que eu era o salvador do povo. Eles todos... Agora eu nunca vou conseguir o certo. Eu fiz. Eu os falhei. O que? Você não ouviu? Nada. Não importa. Ela está começando a ouvir os sussurros. Whisper in the dark. Ancient Scepter. O que é isso? Parece que é algo que você ganhou. Silhouette, Raven. Isso pode ser nosso caminho fora. Eu lembro de ver um totem pela porta. Ok. Isso é interessante. Isso é interessante. As Mastery Points dessa saga são diferentes das Mastery Points do Path of Fire e do Heart of Thorns. O que é interessante porque a gente especulou que tinha a de Tyria, né? A de Heart of Thorns que é da primeira expansão e a do Path of Fire que era para a segunda expansão. Só que isso aqui não é uma terceira expansão. É uma saga. Basicamente, eles estão dando a primeira Mastery para a gente de graça. A de Heart of Thorns. Eu não consigo ler, não? Não consigo ler, não? Está escrito aqui, não? Espera agora. Múltiplas wounds stabs no trás. A incision sugere que isso fosse uma arma de vigil. Ah, eu já estou ligado o que aconteceu aqui. As promessas do Jormag. Ele virou alguém. Alguns dois. Ele está morto. O vigil fez uma luta. Os sons de Svanir. Eles fizeram tudo isso? Eu sempre os brusquei como fanáticos. Criando o seu espelho do dragão. Mesmo em Holbrook. Eu nunca pensei... A minha... A minha especulação até o momento era que os vídeos... Alguém dos vídeos... Ou... Perderam. Algum pelotão dos vídeos perderam. E eles roubaram as armas deles. Para atacar aqui. Ou então alguém traiu o pessoal. É, não tem medo não. Vamos embora. Commander? Você está bem? Eu... Eu... Eu tenho que estar ouvindo coisas. Segunda página que eu coleto e não consigo ler. Cuts nos forearms? What the fuck? Não era para eu estar usando essa... Essa infusion aqui não. Não... Eu sou um deles... Motherfuckers. Não. Amora e Kakinó. Não há signos dela nos outros bairros. Ou Javi. O general e o seu mestre estão mortos. Eu acho que isso é estranho. Ei, olhe para isso. Olha como essas cores estão sob o nele. Parece que alguém foi tirado. Você acha que é Elmora ou Javi? Possível. E, em consideração das marcas de escuro, havia uma luta. O que significa que eles estavam vivos. Então, precisamos ir lá e pesquisar eles. Quem é que eles estejam. Você esquece o que estamos aqui para? Cada segundo que estamos procurando, Bangar leva Rylann mais longe de nós. Você quer deixar Elmora para morrer? É uma das suas próprias, Ritlock. Uma das nossas. Rylann também é a nossa. Ok. Estarei aqui e continuarei a investigação. Com certeza, eu vou encontrar algo que pode ajudar. Ritlock e eu enviamos a equipe de relíquia para escutar o área. Estarei comigo. Estarei comigo. Se algum dos meus irmãos de escuro, eu preciso encontrar eles. Traga eles de volta, Commander. Nós estaremos esperando. Estarei comigo. Estarei comigo. Estarei comigo. Estarei comigo. Ticou? Estarei comigo. Estarei comigo. Estarei comigo. Estarei. I could beat the dragon, save the Norn, and when I failed, I couldn't face them. A lot of responsibility rested on your shoulders. That's no excuse. It's no wonder they ended up here with the vigil. They finally found a leader who kept her promises. Amora and Jav deserve more than I did. And now, go find them, Bram. Okay, sure, whatever. I like the tone of the setting. You have found a Raven Barrier shrine. We just need to look for those. Are you well? You seem distracted. Yeah, yeah, I'm fine. Arise, my creature. Yeah. Water brown. Just like I thought, Svan here tracks. As fast as the wind. And the same scuff marks we saw in the keep. They had prisoners. Might be your guildmates. If I hadn't abandoned them at the keep. We're here now. That's what matters. Ah, dude. Snow's all churned here. One of the prisoners tried to put up a fight. That lens we picked up is reacting to this area. Raven. He's trying to show us something. Let's look around. Hey, what are we looking for? The kill? What the fuck? What are we looking for? Ah. The gun is so small that I don't even know. They'll get theirs in the end. Just like Krakatorik. Olar, please. At least let me kill them, Mouthy one. No, no, no. Joy and I want them both alive. For now. Nice. How is this? They betrayed Almora and Javi. Killed all those people. Who are they? My guildmates. My fault. If I had been there. So much pain. He needs rest. I don't know. I don't know. I don't know. Raven is showing us how to find them. We need to keep going. They kept going west. Where were my... Where were the... The traders taking them? Fury rising. I don't know. This was just a patrol. They didn't need to die. Why aren't they doing this? Why is this happening? Listen to me. When we start moving again, I'll create a distraction. You run. They took our comms. But if you make it back to the keep, Call the pack commander. Let me do it. You go. The vigil needs you. That's an order, Javi. Olar has a scar on his left shoulder. Threw himself in front of a Svanir's sword To protect my flank. And now he's... He's just slaughtering. I should have been there. I should have been there. I know this isn't easy. But Al Mora and Javi might have escaped. We have to see what happens next. The setting of this episode is perfect to describe Jormag. These messages of promises are exactly what Jormag does, To be able to corrupt the others. There are some tracks here. They lost someone. Javi got away. Or they... Yeah. Maybe Javi got away. He is in the top. Or someone died, right? Let's help. Let's help these guys here. Protected. E aí, B-Rodder, beleza? A cave na floresta. É onde Javi está. E a lensa deve estar reagindo por causa dela. Mas o que sobre a Almora? Deixe-me ajudar você. Stop! Commander? Deixe-me entrar. Eu disse, stop! Você... você também ouve, não? Essa voz. Me lembra de Mordremoth, mas... diferente. Vamos, estamos quase lá. É como você disse, Javi nos precisa. Ainda não tem o bagulho ali não. Dá para liberar o... Isso aqui? Ah, dá para liberar o bagulho. Eu preciso de um Raptor Bram. É como você disse. É como você disse. É como você disse. O que você disse? É como você disse. A história da história. Estou esperando a outra fonte chegar. Tenho muito o que fazer no Guild Wars 2. Fazendo live na terça-feira? Pois é, né? Terça-feira é o dia que sai o episódio. Eu estou tentando fazer mais lives, entendeu? Tentando chegar devagarzinho na Twitch. Fazer lives aí mais vezes por semana também. É... Os próximos que eu vou fazer vai ser Pokémon, né? Na hora que a minha versão física do Pokémon Sword chegar. E... Eu vou tentar fazer mais a... O reset do... Do Guild Wars 2 também. Tentar chegar em umas Strike Missions aí. Fazer umas Strike Missions por semana. E tentar organizar uns eventos de vez em quando da... Da Guild aí. Seu guild mates... Eu entendo se você quiser me lidar com isso por mim. O sangue que eles derramam está nas mãos das pessoas. Eu sou Norn. É o meu dever de fazer eles responder por isso. Tem mais mágica Raven aqui. Procure a lenda. Tem mais mágica Raven aqui. Tem mais uma Música de Feio. Tem mais uma Música de Feio. Tipo... Tem mais uma Música de Feio. Eu fiquei doido. Tipo, o que ele ia me fazer? Quer dizer... Bram, Vowbreaker? Raven led you here? Vowbreaker? O que você não sabia? Isso é o que eles chamam você no Shiver Peaks agora. Eu... eu tenho meus erros, Olar. Agora é o seu turno. Eu vi o que você fez. Os Vigil eram os seus povos. Não, esses são meus povos. Os Sônia dos Svanir eram lá quando você não era. Você nos mostrou a verdade sobre o seu mag. Não, não, isso não é... Brasileiros, levam eles. Bem pra porque você é fuleiro. Quando as coisas estabilizaram eu volto pra uma máquina melhor. Isso aí, cara. É só... eu falei. É só você me falar, cara. A hora que você quiser lá, entendeu? Eu tenho... eu tô com... Eu tô com... Com os projetos aí pra tentar fazer streaming. Pelo menos umas 3 ou 4 vezes por semana. É... fazer jogos diferentes e tal. Deixar o final de semana reservado pra multiplayer. E pros resets de Guild Wars 2 e tal. Mas é pra... Mas é pra... Conversar com o pessoal e tal que aparece nas lives. Não é à toa que o Bram não conseguiu fazer nada. O pessoal da guilda dele é fraco com força. Caralho, foi a Raven que... Resolveu os problemas. Eu troquei de internet, cara. Agora eu tô com 100 Mega de fibra ótica. O que você está sendo escutado agora? Essa voz... O que está sendo escutado? O que está sendo escutado? É Jormag. Javi, o que disse Jormag? Javi, o que disse Jormag? O que o sangue do Svanir correu por mim? O que é minha legenda que completar o seu trabalho? Ajuda o Freynir a levar a região. O que você está sendo escutado? 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 Qual é a trilha? A trilha do jogo? O ataque no Nikipe. É tudo o que ele está fazendo. Eles tiveram esta região em uma caixa de almoço desde que Almora chegou. Os atingos nunca stoprem. E aí, existem as desesperações. Se isso vai continuar mais longe, eu não sei como vamos sobreviver. Bem... Ok. O Freynir é o que leva os atingos, certo? Nós o paramos, nós o paramos dos sons de Svanir. Exatamente. Mas ele está protegido no Svanir. De alguma forma, ele está usando magia de Svanir para se escutar dentro. Antes do ataque, Almora e eu trabalhamos em uma forma de entrar no Svanir usando o Svanir da Svanir. Como o que nos levou aqui? O Svanir da Svanir revelam a essência espírita que deixamos atrás. Mas isso só funciona no Norn. Eu uso isso para guiar você aqui, para mim. Nós precisamos dois Lensos para entrar no Svanir. O que você encontrou foi minha. O outro lado, Almora tem ela. We gotta find her, Commander. Se o Svanir tem ela, ela é em danger. Se o Svanir tem ela. Se o Svanir tem ela. Eu vou searchar o campo. Se o Svanir tem ela. Se o Svanir tem ela. Se o Svanir tem ela, ela é em danger. Boa ideia. Eu vou estar lá em breve para me ajudar. E todos vocês, se você ouve algo estranho, não escute. Traga ela de volta, comandante. Por favor. É o que ele está fazendo. Ele vê o que o seu mag está fazendo para as marchas. Aí, foi os troidores mesmo, cara. Slid our... É, check. Ok. Vamos lá. Aí, eu estou tentando. Eu estou tentando fazer o seguinte. Toda vez que eu for fazer... Revive, revive aqui. Vou dar o revive aqui. Aqui é cooperativo, mano. O cara está FK. Não era para ter dado revive, não. Aí, é problema seu, cara. Você está... Então, aí eu estou tentando fazer o seguinte. Como o Guild Wars 2 taxa muito a CPU do computador, não dá para ficar fazendo muita live, assim, com muita coisa, não, no Guild Wars 2. Então, obviamente, toda vez que eu for fazer live do Guild Wars 2 vai ter alguma... Vai ter menos coisa no... Vai ter menos coisa no... Aí. Daropi... É hora de. Bem, pergunta. Então é aqui. Temos de... Temos de物izar os ritzos dos rindo e... Mas, ap paid realmente. Qual? A- O? Isso é Belinda. O necromancer tirou ela. Ele está... Ele está perdendo ela. Jori, isso não é Belinda. É Jormag. Você viu o que aconteceu com os captivos. É o mesmo erro. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Não deixe Jormag chegar a você. Isso não é real. É... Amora não está aqui. Eu quero isso. Eu deveria continuar seguindo o treino. Se você quiser me ajudar... Não. Não, você vai lá. Eu vou lá. Red Reaper não. Eu vou ver se eu pego no final do ano que vem. Porque eu estou com as outras prioridades aí. Estou tentando melhorar a minha saúde, cara. Estou focando mais em coisa... Para melhorar, entendeu? Não deixar ficar tão... Porque nesses dois anos que eu trabalhei em home office, minha saúde foi para o saco. Então, eu estou tentando melhorar a minha saúde. Então, eu vou fazer uma rotina, né? Programar uma rotina para mim. Para melhorar isso aí. Para melhorar isso aí. E aí... Aqui, ó. Agulho está ali em cima. Caralho, esses sussurros são muito foda, velho. E eu vou fazer umas lives de Switch. Porque tem bastante jogos de Switch que eu quero jogar para esse ano agora. E eu estou querendo ficar mais... Tem uma presença maior, né? Nesse próximo ano. Mas primeiro é tomar conta da saúde. Então, eu não comecei a streamar com maior frequência não. Semana passada eu fiz um stream e tal, mas eu ainda estou começando devagar. A minha... A minha intenção é na hora que chegar o Pokémon novo, eu já fazer stream todo dia depois de sexta-feira até zerar o Pokémon, entendeu? Eu vou fazer stream de Pokémon depois das 6 horas da tarde todo dia até zerar o Pokémon. E conversando com o pessoal e tal, vendo da história, capturando, tentando completar Pokédex. Aí na sexta-feira, 23 horas, né? É o reset do WW aqui no Guild Wars 2. Quando sair episódio do Guild Wars 2 novo, é terça-feira o episódio. Depois das 6 horas da tarde eu faço. Aí nesse meio de tempo aí, tem aqueles outros projetos, né? Que é o tipo... É... Left 4 Dead que a gente tava querendo fazer lá, não chegamos a completar, entendeu? Eu tô... Eu tô... Começando também é... Começando não. Também tô esperando o meu brother lá... É... Mudar de casa e pegar a internet nova pra gente começar o playthrough de Dark Souls 2 e tal e por aí vai. Da próxima vez que eu vejo aquele... Que monstro... Eu tô acabando com o que eu comecei. Não tem signo de Almora aqui. Eu tô indo para o próximo campo. Você pode ajudar se quiser. O fogo de campo, olha. Que coisa. Cara, mas essa parada aí depois do seu filho nascer sem engordar, cara, é normal. É... É normal, cara. É bom esse Pokémon Sword Shield? Ah, tem gente que tá reclamando, mas assim... Querendo ou não, cara... É... É um Pokémon diferentasse, tá ligado? É o primeiro Pokémon que tem no... Que teve em um console que é... Que é console de mesmo, né? Que é o Switch. Primeiro Pokémon Main Line, né? Porque o Let's Go é um remake do... Do Pokémon Yellow. Mas, cara, tem muita coisa massa. Tem até raid no Pokémon. Ok. Eu tenho que seguir os dois, então. Eu tenho que seguir os dois, então. Eu não sei se os outros Pokémon na Pokédex regional era desse... Era esse tanto de Pokémon. Tem... Eles tem umas mecânicas também de... É... É... Mundo aberto. Então, você... Depois de você explorar uma área lá, ele te libera um local que tem... É... Uma parte do mundo aberta pra você explorar, capturar Pokémon e tal. Tem uma parada também que é interessante pra caramba. Que... Você às vezes tá com um Pokémon level 10. Aí você vê no... No... No local lá, um Pokémon de level 50. Tá ligado? Aí se você conseguir derrotar o Pokémon, você não consegue capturar ele. Porque você precisa ter... Os... Os badges do Ginásio, né? Pra poder capturar Pokémon de um level. Viu? Mas você consegue a XP. Então, você... Se você... É... É aquela parada de RPG, tá ligado? Se você conseguir achar um local pra você upar seu personagem sem muito esforço. Você acaba chegando nos Ginásios no nível muito acima do que... Daquele que o Ginásio pede pra você ir, entendeu? É uma parada que eu acho muito foda que no Pokémon tecnicamente não tinha até hoje. Né? E eu acho muito irado também... É... Pra questão de speedrun do jogo. Que eu... Eu curto pra caramba assistir speedrun de... De jogos, né? E eu acho que isso aí vai ajudar pra caramba, tá? Na hora que o pessoal for fazer a rota... Já tão fazendo a rota, na verdade, de speedrun, né? É... 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 O que é isso? O que é isso? Mas eu não tenho muito tempo Tá ficando mais de boa só lá Tranquilo, cara Eu vou... Por enquanto mesmo o que é mais certo é só a sexta-feira 23 horas, entendeu? Que é o... Reset do WW Mas eu tô querendo fazer mais vezes na semana Aí vai ser ou sete da noite ou... Ou seis da noite, entendeu? O cara tem barreira infinita, velho É... 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 Cree Eu... Vamos... Apenas... 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 É o Webcamp que eu acho mais legal, tá ligado? Que é mais fácil de interagir Às vezes eu tô precisando fazer alguma coisa, entendeu? Aí eu acho que também os clipes também que o pessoal faz e tal É mais comédia e tal É... Eu quero isso É o que... É... Tem essa parada também de aproximar mais o público e tal Interessante Olha isso Eu encontrei uma nota em uma das caixas Se você encontrar isso, me encontre no lugar onde a raven não pode voar Onde a raven não pode voar? O que isso significa? É para mim É o nosso código para Elves Dark Rhymed Isso significa... Elmora Escapa É... Ok... 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 Oh... Ah, p***a... Jarvi... Eu... Eu encontrei a Lens Raven... E a Almora... Ela está doida? Deixe-me falar com ela! Ela não conseguiu... Oh... Como? Beleza! Vai lá, cara! Valeu por aparecer aí! Valeu! Alguém foi para o problema de matá-la. A Svanir aqui não iria me preocupar. Quem é que fosse... Ela encontrou assim antes que você fez. Vanguard? Tudo o que ela fez... A batalha que ela está passando... Ela morreu só. Não morreu só morrer... Não morreu só morrer... Não morreu só morrer... Eu mando alguém para trazer ela para ir para casa... Verde ela. Muita-la-la-la-la-la-la-la. No morreu só morrer... E... Se ele estivesse lá para ela... Você está cansado? Master your bone with the raven to activate raven barriers... We will never keep everyone. We have to talk. Protected by an essence of the wild. It won't open by normal means. Ok, sure. Whatever. Um, ok. Caralho Tanji Raven. Nice. Karma. Ok. Ah, tem um merchant aqui. I sense your inner strength. No, you sense nothing. What the fuck is happening? I'm stuck. Olha ele na net. Eu achei um... Achei um bug. Achei um bug. Slash stuck. Ué, remover esse com... Remover esse comando? Your position was logged. Ok. Oh. Oh. Commander. Thank you. For finding her. I don't get how this happened. Miss Vania caught up with her long before we arrived. Whoever called us here... It wasn't Almora. Jormag. As commanding officer of the keep, it's my job to protect the people I have left. We've got to take down the Freyneer. We have both raven lenses now. That means we can enter the raven sanctum. I can meet you there, and guide you through the temple. It's... It's... Not easy to navigate. Grimstone and I are coming with you. I want to be there... For Almora. Me too. I... I... I think I need to stay here. I don't feel in control of myself right now. Not to worry. Damn! I hope the vigil get back on their feet. We'll meet you with the sanctum, Commander. The people are growing. Look! The Marjorie is saying... Ah, Marjorie. Come on. Don't be shy. Talk to me. Talk to me. Talk to me. Alright. Sure. Whatever. It doesn't work. The dialogues are on the net. Oh, shit. I can't get it. Fuck. I'm going to liberate a lot of things. Reach Raven Mastery Tier 2. Okay. Sure. I need to talk with them. I need to go to Tier 2. So. I didn't pay attention to what I was talking about. Pokémon Go. It's on the weekend. Super effective. Use your... No. Agora não. Agora eu tô jogando Guido Roads. Tá. O que que tá acontecendo de bom aqui? Os eventos aqui fora. Vamos... Vamos ver se dá pra ajudar alguém aqui. Vamos ajudar o povo aqui, maluco. O que... O que... Uma das... Uma das coisas que eu gostei desse episódio até agora. É que... Ele não foca tanto em instância. Ele deixa a história pessoal ser incorporada no... No mundo aberto. É... Eu acho muito interessante isso. Achei muito da hora. de poder... É... Não. É... Anniperar. Se você não conseguir... Derrotar sozinho... É... Se você tiver muita pessoa, eles calonam o evento. Acho muito Muito da hora isso É bem diferente do que eles estavam fazendo Eu acho que isso é uma parada interessante Porque eles estão arriscando, entendeu? Eles estão arriscando mudar as coisas Isso é muito bacana Isso é muito bacana Mandar um mate pra galera aqui Eu acho que já foi, né? Já Commander I've made a breakthrough in my research And I request your participation Before my arrival in Miura marches I focus my studies Are you fucking Serious? Let me read my fucking thing right here It's coming Wait Wait You hear that? Hall of Dormag Take cover Woo That's it The shrine's are gone I can maintain the energy I collected But we have to clear those shards I think it's a meta That's what's happening I was participating Okay Let's read the thing here I focus my studies I focus my studies on the Norn Spirits of the Wild And the essence they imbue Asgare Dragon Render And other notable followers Within the order To defeat Minions of Dormag Look at this So pretty By harnessing their power We can exploit their weaknesses And their strengths I like to try harness This spirit essence Got it Alright Go Right Here's how it works Attack that pylon of resilience And collect the orbs of essence it drops Okay Well done Now imbue yourself To the maximum threshold Collect more orbs of essence Qual que é o máximo 30? Basicamente Atacar E pegar todas as essências Feel that? You're experiencing The power of the resilience Essence Attack the target dummy To channel your new power Okay Attack the target dummy Okay Good luck Come on Now open that chest It's vulnerable to the element You're harnessing And can only be opened If you've mastered it Sakey Okay Sakey Looks like you need to develop Your essence manipulation Come back When you've progressed In your training Okay Interesting A parada De como é que funciona Vamos lá Raven Sanctum 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 Oh não Legendary Cara What if I do Não era pra eu estar aqui Não era pra eu estar fazendo a história Mas é beleza Vamos Tomar um cafézinho Enquanto tá quente I'm fast as the wind Arise my creation Rise and serve I'm neither here nor there I'm not 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 here I'm very satisfied Nice That's it The treasure Give me a good amount of XP It's a good amount of XP You can manage your aid And try back those that steal your power Agora, uma das coisas que eu... Uma das coisas que eu tô animado pra caramba Em... A possibilidade da ArenaNet usar pra esses novos episódios aqui dessa saga É que agora, quando a pessoa tem o Path of Fire, ela tem também a primeira expansão Ou seja, a ArenaNet pode usar as mecânicas da primeira expansão na segunda Por exemplo, Treasure Mushroom, que geralmente é invisível Pra quem não tem a Mastery Ou então é os Bouncing Mushrooms também Que você só consegue utilizar se você... Se você tiver a Mastery Ou então até mesmo o Glider Porque tem local que não dá pra você acessar com montaria Ou seja... A entrada do Sanctum deve reagir A entrada do Sanctum deve reagir A entrada do Sanctum deve reagir A entrada do Sanctum deve ser uma testa para o Raven Have Runes Uma trial Eu nunca entrou, mas eu ouvi ouvi Houve histórias Não sempre confia seus olhos Ok, vamos lá A invitação Ok, não posso fazer nada Já começou mal Eu sou pior com isso, cara Um... Ah... Duuuuude. Eu sei que você quer os healers para salvar a vida de um homem. Mas uma vida é criada para outra. A fata não é fácil de evitar. Você acredita que você poderia citar a morte? Interessante. Eu já vi o suficiente. O trabalho continua. Eu já vi o suficiente. Não há uma escolha certa. Não há escolha certa, comandante. Isso é o que o Espírito da Raven. É por isso que escolhemos a seguir. Interessante. Interessante. Javi, quantos pais temos? Javi? Javi? Não me importe. Por que você não pode salvar ela? Eu já vi. Eu já vi. Eu já vi. Ela morreu. Eu já vi. Eu já vi. E eu já vi. Você até tentou? O que é? WTF? A Scholar cries, wracked with turmoil. Two books lie on opposite ends of the room. The first is a detailed record of Tyria's history before human arrival. There are no other copies. The second is a book of arcane spells that could turn the tide against the dragons. It is the only one of its kind. The Scholar can only save one book. Which does she save? Scholar can only save one book. Yeah, let's go with historical. You would forego peace to preserve what happened before. What good is the past when there is no future? I'm beginning to get a feel for you, Seeker. The trial continues. I thrive in conflict. I've lost something because of you. All of us. Okay. 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 All of us are going to be the něco. I'll just look for real. Okay. All of us. He's not you. Okay. We have of of us. All of us. All of us... Que é nóis Você nunca será suficiente Quem você acha que você é? Você só faz tudo pior Nós não podemos confiá-lo, não é? Apenas dê-la Encontre-la Tem outra barreira por aqui? Não, está ativo ainda Deve estar chegando no último Você está de volta Comandante, você está bem? Onde você estava? Nós estávamos aqui o tempo todo Você foi quieto por um tempo Esse lugar é... Eu sei Interessante Ok O que eu escolho? Seeker of the beyond A plague Sweeps the capital city Claiming countless victims Both the old queen and the young prince Have fallen ill The queen is benevolent and wise And she has ruled fairly for decades But her age is showing The prince is her only child Is very young And prone to pitulence If one dies The other will make a full recovery You must guide one of their souls To the afterlife Choose Choose Ah, não tem escolha Não tem escolha Não tem escolha Correta aqui Vai dar merda nas duas vezes Nas duas escolhas Então Let's go Hum Yeah Yeah Old queen Yep 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 And You may be taken advantage of People will suffer For saving his life worth the cost You have shown me Ninguém sabe Você tenta e é completo Como aquela música do Queens of the Stone Age Ninguém sabe Eu não consigo nem abrir um inventário Que louco Vamos Nós colocamos tantos obstáculos em seu caminho, Dragonkiller Mas nós underestimamos você Nos olhos abençam Nós assistimos Nós não repetimos os dias Find a Freinir within 5 segundos after he obscures himself Alright Let's go Oh Ow I've been called something greater I've been called something greater And it begins with you Or Stay with us Embrace the new dawn What the fuck What the fuck What the fuck I see nothing I see nothing What the fuck O cara fica pulando de lugar pra lugar mano Eu vou te abençam Eu vou te abençam Oh Wow Eu não posso não Você lutou muito forte, mas seu longo dia acabou. É hora de dormir debaixo das estrelas. Você vai obedecer. Você não desiste ainda? Você não desiste. Você não desiste. Você não desiste. Não. Incoherente. Não. Você ainda ouve, não? Deixa eu te ajudar. Não. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Terrible things lurk just beyond the horizon But you can bring eternal peace to our world And when you do, I'll be waiting So, that comm from Elmora, Jormag was using ghost spirits So, that was the Jormag that killed us? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Don't make excuses for him We still need a way through the mountains You and Ritlock scout for a path We can do that I'll head back to the keep There may not be many of us left But we'll rebuild We owe it to them To Elmora What the fuck just happened? Okay I'll have to play this story again To see if I understand correctly Wait O Jormag Chamou a gente Pra resolver a situação Que o pessoal dele criou Ele corrompeu Os membros da guilda do Bram Da guilda antiga do Bram Os membros da guilda antiga mataram um monte de gente Capturaram a Elmora Daí o Jormag usou a voz da Elmora Provavelmente ela já tava morta Quando a gente recebeu a comunicação dela Então ela chamou a gente pra vir aqui No caso o Jormag Usando a voz dela Chamou a gente pra vir aqui Resolver a situação Pra mostrar benevolência Eu não sei o que pensar disso não Uma das coisas que eu sei dizer é Que o Jormag é o dragão das promessas Ele promete coisa Isso aí tá bem É bem implícito na história Que o Jormag é aquele que vai Sussurrando promessas No ouvido das pessoas Falando que ele vai proteger elas Que se você perder uma pessoa Ele não vai deixar isso acontecer novamente E etc O Jormag é aquele que vai Pintando promessas Para os outros Antes de eu terminar essa live aqui Eu queria dizer uma parada Eu já prometi bastante Há bastante tempo Que eu ia fazer um sorteio de gold Só que eu nunca lancei o vídeo no canal Próprio pra isso Então eu vou deixar um link aí Eu vou deixar um link no chat aí Se vocês quiserem participar Tá aí o link do sorteio Vai acontecer semana que vem Eu vou gravar as pessoas que foram sorteadas E vou mandar em game Sem gold pra cada pessoa Vão ter três ganhadores E é isso aí Você pode Tem algumas maneiras de você participar Então a primeira delas aí É entrar com o canal do YouTube Aí você tem Você consegue comprovar Que você tá me seguindo no Twitch Seguindo no Twitter Olhando no Instagram E etc O sorteio vai rolar até semana que vem Eu vou colocar Esse vídeo aqui dessa live Vai pro canal do YouTube também Então quem assiste até o final Vai ver Que eu postei esse link aí Então pra quem tá assistindo agora Vai lá Entra aí Vocês são os primeiros Eu vou processar o vídeo aqui depois Vou jogar no YouTube E vou colocar no link Eu vou colocar na descrição do vídeo do YouTube O link pra poder ir pro meu Twitter Porque esse site aí Gleam.io Se eu colocar no YouTube Eu sou banido de fazer live por um tempo E eu tomo Community Strike Então eu tenho que jogar Tenho que fazer um tweet Disso aí Colocar o tweet na descrição do vídeo Aí só acompanhar o tweet lá da descrição do vídeo Pra pegar esse link Quem tá aqui aproveitando na live Aqui já tem o link aí É só ir lá no link e aproveitar Não usa Instagram ou no Twitter? É, você vai ter assim Cada... É igual tá mostrando aí no link Cada uma das opções lá Vale uma quantidade de pontos Entendeu? Não precisa colocar todos os pontos É igual... Acho que entrar com o YouTube vale um ponto E me seguir no Twitter vale três pontos Então se tiver me seguindo no Twitter É... Você já tem três pontos Então cada ponto é uma entrada no sorteio Então... Se não tiver outra também Não precisa não Se não tiver outras redes sociais Entendeu? É só pra... É só pra galera que tá no YouTube mesmo Seguir o Twitter Seguir o Twitter Entendeu? Porque eu... Lá pra frente Se eu começar a fazer mais lives Eu acredito que eu vou avisar Antes de eu ir... Antes de eu ir ao vivo No Twitter Entendeu? Então eu já tô fazendo a propaganda já do Twitter Pra isso aí E caso lançamentos aí A pessoa quiser ficar... Quiser ficar por dentro de lançamentos Dos meus próximos livros e tal E aí Salome, beleza? É... Aí eu já coloco lá Tô obrigado a dizer que você é o... É, tem que fazer os merchan aqui Rapaz Tem que fazer os merchan Tem que fazer os merchan, cara Que isso, rapaz É todo mundo bonito Tem gente feia no mundo não, rapaz Tem gente com dinheiro E gente sem dinheiro Não tem gente feia Não tem gente feia no mundo não É gente com dinheiro E gente sem dinheiro Aí é... O que eu achei do episódio até agora Eu achei que essa... Essa mecânica dos Whisper E essa mecânica dos... Do sussurro Só pra acabar aqui É... Achei muito foda, cara Essa ideia do Jormag Tá... Constantemente na sua cabeça Só que diferente do Mordrum Afinal, você não sente aquele pull É mais um sussurro ali, né? Isso é muito foda Achei muito irado As mecânica... A mecânica desse boss aqui Eu achei interessante também A questão dele... Dar o zap Dar... E pela... Pela sala toda E o que eu mais gostei Nesse episódio mesmo Foi as instâncias Que a gente não teve que entrar Foi as coisas que a gente fez Em mundo aberto Pra deixar você fazer Com outras pessoas Eu achei muito... Eu achei muito foda A... A questão deles implementarem isso aí O Brent tá te seguindo lá E... Você acaba fazendo... Você acaba fazendo parte da história Ali em mundo aberto Achei muito foda isso Muito irado Se sou pelo avesso ou não Nem dinheiro me sabe Que isso, rapaz Não faz isso não, cara Acredite no seu potencial Mas é isso aí Eu vou... Eu vou terminar a live aqui Eu vou ver se eu consigo jogar Não sei se nesse final de semana Eu vou fazer essa história de novo Mas eu queria ver algumas coisas Que eu achei interessante na história E algumas coisas que eu não entendi Nisso aqui Mas provavelmente na sexta-feira Eu vou aparecer no reset aí No sábado Se o pessoal da guilda Estiver querendo fazer As Strike Missions Novas, né Aí a gente vai fazer As Strike Missions e tal E conversar A partir da semana que vem Eu não sei que dia Que chega o meu Pokémon Mas aí o dia que chegar o Pokémon Eu vou fazer live todo dia É... Questão do Guild Wars 2 É o seguinte Guild Wars 2 por enquanto Sexta-feira tem o reset 23 horas, né Eu vou tentar aparecer aí E talvez no sábado Eu também faço Mas é muito improvável Que eu vá fazer no sábado E é isso aí Valeu aí vocês que apareceram aí O VOD vai estar disponível Ou no final do... Ou no final do dia hoje, né Até a meia-noite Ou então amanhã de manhã Na... No YouTube Pra quem perdeu E é isso aí Valeu, até a próxima E... Fui 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 Obrigado.